Eu sou o negro gato de arrepiar Essa minha vida é mesmo de amarrar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou o negro gato, eu sou o negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvir lá sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou o negro gato, eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não correr, eu acabo num buraco Eu sou o negro gato, eu sou o negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Abavorado, desaparecido Mas eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Um dia arrepiar Essa minha vida é mesmo de amarrar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou o negro gato, eu sou o negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvir lá sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não correr, acabo num buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Abavorado, desaparecido Mas eu sou o negro Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato De arrepiar Essa minha vida é mesmo de amarrar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sou o negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvir lá sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato